Salve Rapa Firmeza, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar de fogo no Brasil, isso mesmo, como tampando fogo em tudo, beleza? Então se você não se cadastrou ainda no canal, se cadastra aí, se inscreve, você sabe como que faz, dá notificação aí pra você receber todas as postagens que a gente faz e põe seu comentário aí embaixo, de repente a sua região também tá sofrendo com isso aí, eu quero ouvir sua opinião, tá ligado? Eu sempre tô respondendo ali, pelo menos os primeiros que mandam, com a minha paciência, beleza? E sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Falar nisso, nós temos uma campanha do Apoia-se, você pode ser membro aí do canal, fortalecer a gente nessa campanha. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário embaixo aí, quem não é membro ainda, pode se inscrever lá. E o que a gente faz? A gente manda texto, manda vídeo, manda um monte de coisa pra quem é da campanha do Apoia-se. Inclusive essa semana vai entrar um texto inédito que só saiu num livro que foi publicado como pós-fácil, sobre o Herman Hesse. Então esse texto vai sair pro pessoal do Apoia-se, beleza? Mas o que que me fez fazer esse vídeo, rapa? É o seguinte, Cuiabá, né? A gente vê as notícias que Cuiabá alcançou 42.3, rapaz, 42.3. Imagina o calor que o pessoal tá passando em Cuiabá, né? E isso foi assim, em mais de 108 anos, nunca se teve uma altura desse jeito aí. É um recorde, desde que se começou a se medir. Em 108 anos, começaram a medir lá 108 anos atrás, e o barato já alcançou agora 42.3. Segundo as fontes é o quê? Queimada, queimada em todo que é lugar. Chuva preta no Rio Grande do Sul. Por que essa chuva preta? Mano, choveu preto, tá ligado? E as notícias falam que é fogo no Pantanal. É queimada no Pantanal. O pessoal queimando o Brasil todo, tá ligado? Inclusive, eu tô com uma matéria aqui, ó. Morador de São Francisco de Assis, já fui lá, o lugar da hora, mano. Um lugar bonito, lindo, mano. Só gente, mano, gente boa demais. Claro que cada casa que eu ia também lá, separam uma comidinha pra me comer, me deram pão com torresmo. Eu lembro tudo que eu comi em São Francisco de Assis. Um abraço pra vocês, rapa. Lá do interior do Rio Grande do Sul, eles relataram ter coletado água de coloração escura durante as chuvas que atingiram a região no fim de semana. Especialistas ouvidos pela RBS, afiliada lá da TV Globo, né, no estado, afirmaram que o fenômeno pode ser resultado das queimadas que atingem o Pantanal. Teve chuva ontem, eu coletei. Estava um pouco suja. Daí o cara jogou fora, ele fala, né? Veio essa água ainda mais escura no outro dia. Quem falou isso foi o Davi, né, Ivete de Davi. Segundo a moradora, foram três baldes de água turva, que apesar da cor escura, não tem cheiro. Rapa, olha só o que os caras estão fazendo com o país. Aí você sempre vai ter um aí embaixo nos comentários, vai falar, é, mas é, notícia da Globo. Só puxa na internet, você vai ver o tanto de notícia que tem sobre isso. Todos os meios de comunicação estão falando na internet. nos meios oficiais da televisão, você não vai ver. Você vai ver escrito embaixo ali do rodapé, né, que os caras estão preocupados com notícias que apavoram o povo. Principalmente a Record, né, a rede Record só põe notícia pra apavorar o povo em termos de segurança pública. Mas em termos de ambiente, os crentes lá querem que o bagulho pegue a fogo rápido. E toda vez que eu falo de crente, também vem o cara embaixo comentar, pô, tá generalizando, tá não sei o quê. Vamos falar a verdade? Quer que eu paro de generalizar? Quer que eu paro de falar de todos os evangélicos e tal? Começa dentro da sua igreja a agir. Começa dentro da sua igreja você tumultuar. Quando os caras falarem de homossexual, você vai lá e tumultua, tá ligado? Faz pela causa, que aí eu paro, tá ligado? Eu não vejo crente nas passeatas tumultuando em prol do próximo. Eu só vejo o bagulho em prol da igreja. Esse futuro... Que eu não sei quando vai vir, né, mano? Que o pobre tem que morrer pra poder ter um lago, pra poder ter o leão do lado, pra poder ter os patos, as galinhas ali tem que morrer, né, pra ter esse paraíso. Na terra não tem paraíso, porque as igrejas muito podiam usar o que elas não pagam de imposto pra fazer o bem social, beleza? Então também, ao invés de tumultuar, vai lá e tumultua na sua igreja, mano. Fala, mano, eu não concordo com isso aqui. Vocês são preconceituosos nisso, vocês fazem categoria errada aqui das pessoas. Vocês estão loucos, mano. Vocês estão vivendo em que século pra poder julgar as pessoas desse jeito? Pra ganhar uma cesta básica dentro da igreja, tem que seguir isso e aquilo e aquilo, tá ligado? Então, mano, vê aí o que você faz da sua comunidade, irmão. Não é a minha comunidade, beleza? Às vezes nem fé eu tenho nenhuma, tá ligado? Muito menos um ser humano que o bagulho tá louco. Então, aí voltando às queimadas, qual a relação? Pô, Fé, você chapou agora a ideia, você levou o bagulho pra igreja, pro senhor, que não tem nada a ver com esse bagulho, e você veio falando das queimadas. É porque eu vi um pastor, mano, se defendendo aí, defendendo a Universal, que foi, coitado da Universal, rapaz. A Universal, realmente, com os bilhões e bilhões de dólares que ganham, eles, porra, mano, vocês vão ficar falando da Universal, mano? Né, mano? Tá ligado? A Universal tava se defendendo, claro, no canal da própria Record, que a Globo tinha atacado a Universal, aquela eterna luta, pá, pá, pá. Atrás do pastor, que comanda toda a Universal, tinha um pôster escrito, fogo na terra. Então, por isso que eu fiz essa coligação. É que não é que eu tô tiozão, não, louco, não, tá ligado? Eu fiz a coligação porque eu já tava vendo as queimadas, eu já tava vendo o bagulho pegar fogo. E aí, depois você vê fogo na terra, um pôster atrás, né, mano? É que os caras pregam o caos também. Agora, falando das experiências que a gente tem aqui em Tapcirica da Serra, é queimada pra tudo que é lado, tá ligado? Vamos falar do nosso aqui, ó. Todo lugar que você vai, eu tenho as minhas amigas aqui, meus amigos falam, Ferreira, eu não aguento mais. Todos os vizinhos do lado põem fogo em tudo, é queimando tudo, tá ligado? Muitas vezes nem pra plantar. Você quer ver aqui queimada? Vem no dia do rodeio, uma semana antes do rodeio. Já vou dar a letra, ó. Uma semana antes do rodeio, os caras queimam os campos tudo pra fazer estacionamento. Pra vir carro de paulista, meter chapéuzão, encher o rabo de pinga e bater o carro da frente das nossas casas ali. Tem acidente, tragédia, matar motoboy, tá ligado? Matar trabalhador. Esses tempos aí mataram o cara descendo do busão, porque rabo cheio de cachaça, beleza? Que vem pro rodeio e não sabe nem curtir. Então, é bom, pelo menos com a pandemia não vai ter rodeio, não vai ter porra nenhuma. Mas eu já viajei na ideia de novo, certo? Só queria deixar esse alerta. Vamos conscientizar, vamos fortalecer essa divulgação, divulgação. Ó, essas temperaturas, rapa, tá oscilando muito também, mano. Você dorme no frio, acorda num calor dos infernos, tá ligado? Ah, mas é simples, eu vou meter um ar-condicionado. Ar-condicionado não é saudável, mano. As pessoas não limpam o ar-condicionado. É que nem micro-ondas, tá ligado? Que tem validade e ninguém sabe. Então, vamos se informar mais, vamos trocar esse tipo de informação, beleza? Deixe seus comentários aí no que você achou. Não esquecendo, se puder, fortalecendo, apoia, se fortalece. Se puder, entrar no site da Onda Sul lá, comprar uma roupa nossa, porque escritor no Brasil só vive de vender roupa, rapa. Essa é a realidade, tá bom? Eu desejo muita paz a vocês, muita saúde. Continue se cuidando, que a pandemia não tá brincadeira. Tem muita gente relaxando. Ai, porque tá calor, então eu vou tirar a máscara e tal. Se cuidem, rapa. E tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.